O advogado de Rivaldo deu uma entrevista para a Globo News, em que ele disse que a delação premiada do Rony Lessa não é baseada em nada. Tales, os investigadores da Polícia Federal têm tido dificuldade de acessar provas, afinal de contas, seis anos se passaram. É, eles já tiraram, já não estão arrolando nas acusações, pelo menos quatro das pessoas citadas na delação. Então, vai ser complicado. Agora, por outro lado, pelo que eu vi do que eles estão indiciando, eles estão também sendo muito cuidadosos. Disseram que só estamos indiciando aqueles sobre os quais há elementos de corroboração da delação. Então, me parece que estão sendo cuidadosos, porque é temeroso. Você tem uma delação, seis anos depois do fato ocorrido, muitas coisas não se pode mais conseguir. Os filmes, as câmeras do trajeto do carro, uma série de coisas, as armas sumiram, uma série de coisas você não pode mais conseguir. Então, você precisa ser muito cuidadosos para não serem anuladas as provas, as poucas provas que você tenha. Então, eu entendo isso. Entendo que tem que tomar alguns cuidados e entendo que a defesa vai vir nessa direção. Ah, não. É só a delação. Não é só a delação, pelo que eu estou vendo. O relatório da Polícia Federal não é só a delação que está sendo. Eles estão atrás de elementos de corroboração. E o que não houver de corroboração, o que não estiver havendo corroboração, eles não estão colocando no iniciamento. Agora, é fato que houve uma certa pressa, eu acho, na declaração do ministro Lewandowski e até do diretor da Polícia Federal, onde eu dar o caso por encerrado. Não está encerrado. Eles mesmos sabem que não está encerrado. Tem várias lacunas a serem preenchidas. Uma das lacunas é, por exemplo, a participação dos militares. Isso precisa ser apurado. Precisa ser apurado o que o Braga Neto era o interventor no Rio de Janeiro, na área de segurança do Rio de Janeiro. Nessa época, foi a época em que houve o assassinato. Foi a época em que o Rivaldo foi indicado para a delegacia de homicídios. É preciso toda uma apuração em torno dessa delegacia de homicídios, que tem a taxa mais baixa, uma das taxas mais baixas de resultado na investigação de homicídios. do país. Ou seja, não era uma delegacia de homicídios. Era uma delegacia de não apuração de homicídios, nas mãos do Rivaldo. É curioso, por exemplo, que o Rivaldo tenha, conforme a matéria da Piauí, mostrou que ele seja tão duro, tão agressivo na aula, etc., e tenha conseguido ser tão manso, tão suave com a família da Marielle. Quer dizer, é um sujeito de duas faces. Nas aulas, ele era um policial durão, agressivo. E, no contato com as pessoas progressistas, ele se mostrava um sujeito muito flexível, muito aberto a novas ideias. Muito estranho isso tudo. Ainda falta muito o que apurar. Essa é a verdade. Mas não adianta a defesa vir dizendo que está se baseando apenas na delação, porque, aparentemente, não é o que está ocorrendo, não é a linha que a Polícia Federal está subindo. Verdade.